E o Jorge vem olhando para os juros futuros, os mesmos começam a subir de novo. Isso tem a ver com a superficialidade que a economia vem sendo tratada? Eu acho que isso tem a ver com a tentativa, nesse momento de tensão, assim, olha só. Quando a gente olha a curva de juros futuros, em um momento menos tenso, menos cheio de gatilho, a gente tem algum nível de visão do que deve acontecer no futuro, longínquo e por aí vai. Quando a gente olha para os juros futuros em um momento muito especulativo, que é o que está acontecendo agora, você tem o tempo todo a mudança da visão do que seria um governo Bolsonaro, do que seria um governo Lula, e todo mundo tentando tomar decisão com base no Lula vai ser pior, não, Lula vai ser melhor, não, Bolsonaro vai ser pior, não, Bolsonaro vai ser melhor. E eu acho que, assim, muita confabulação, especialmente sem a definição por parte de nenhum dos dois candidatos, a gente tem alguma maior clareza do Bolsonaro que tem um governo montado nesse momento, mas tirando isso, nenhuma clareza muito grande de como é que seria o andamento econômico de nenhum dos dois, um pouco maior no Bolsonaro que tem um governo montado, mas nenhuma clareza de como é que seria o andamento da economia nos próximos quatro anos. Então, assim, essa falta de clareza faz com que a gente tenha um nível de tentativa de alocação com base em estimativa sem muita informação. E aí você acaba tendo uma oscilação do futuro da curva de juros que é muito mais baseado numa especulação do que pode vir a acontecer do que, de fato, numa avaliação da realidade que mostra para onde a curva vai. Então, a curva, nesse momento, é muito mais um reflexo de especulação com tentativa de ganho financeiro do que, propriamente, uma curva que está sendo feita com embasamento num mundo que a gente vê correndo para uma direção. Então, assim, essa curva de juros, nesse momento, não acho que é um indicativo de como é a economia futura. Eu acho que ele vai passar a ter uma noção mais clara. Quer dizer, a curva de juros futura vai começar a ter uma representatividade maior do que vai ser os juros no futuro a partir do momento que a gente tiver pós-eleição um conjunto de medidas delineado e um governo com um time econômico definido. Porque daí eu consigo ter uma clareza de qual é a minha expectativa para o futuro próximo, certo? Só para dar uma noção, essa curva de juros é completamente descasada se o Lula indicar o Mantega para a economia ou se ele indicar o Marcos Lisboa ou o Meirelles, certo? Muda completamente o futuro, como enxerga o futuro de juros. Nesse momento, vira uma coisa meio Schrodinger, Schrodinger, o gato do Schrodinger lá. Eu estou com a caixa fechada, o gato está dentro e eventualmente num ponto que eu não sei qual é, é liberado o veneno. Então, como eu não sei o que tem lá dentro, se foi ou não foi liberado o veneno, eu não sei se é Mantega, se é Meirelles e eu não sei quando é que isso vai ser definido, eu tenho ao mesmo tempo o gato morto, o gato vivo e o gato morto e vivo. Então, eu tenho ao mesmo tempo o risco de ser completamente irresponsabilidade fiscal, que é o caso do Mantega, quase que eu faço uma ofensa aqui, mas não tem necessidade, é responsável fiscalmente, que é o caso do Meirelles e os dois casos, o que faz com que o quê? Com que a curva de juros futuros fique balançando com base em especulação, tentativa de ganho financeiro, não quero chamar de chute, mas chute, porque eu tenho pouquíssima clareza de para onde vai. Com relação ao Bolsonaro, mesmo com relação ao Bolsonaro, ainda tem o plus de não saber se é o Bolsonaro ou se é o Lula que vai ser eleito e ainda tem o plus de, mesmo sendo o Bolsonaro, a gente não sabe se é o Guedes que continua ou se vai ser um outro tipo de plano de governo, certo? Então, assim, olhando a curva de juros futuros, desculpa, olhando a curva de juros futuros, eu não, nesse momento, eu não acho que ela é representativa com relação à economia futura. Eu acho que a curva de juros passa a ser relevante novamente quando a gente tiver uma clareza do que estamos falando para a economia no futuro. Jorge, espero ter sido claro e não ter enrolado demais aqui. Quando eu começo a misturar física quântica com economia, a coisa não ajuda, né? Acho que não ajuda. É muito mais difícil. E aí